E aí, gente! Tamo aí, começando mais um vídeo daquele jeito, rapaziada, mais um vídeo aí E... conversando com vocês e tal E, rapaziada, hoje eu queria falar sobre macro Que tem muita gente que fala que eu uso macro, rigidit Aí nos comentaram E... rapaziada, eu não uso macro, não uso nada, 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 nada É, e... é, eu acho que não tem como provar pra vocês, rapaziada É, eu quero... deixei uma partida de fundo aí, um V2 contra... Fala um A pra você ver! Fala um A! A! Toma! Uns amigos meus mostrando meus dinheirinhos, movimentação e tal Mas lá, lá, só pra ficar em mim e conversar com vocês E... tipo... É, não tem como... é, rapaziada, eu acho que vocês falam do meu gelo e tal Porque meio que nem dá pra ver eu colocando ele Porque minha sensação é um pouquinho alta, tá ligado? E eu subo a mira e eu já desço e já tiro... Ah, muito rápido! Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção Lance Rose, mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato E... é, nem sempre o meu gelo sai Tipo, tem gente que acha que o meu gelo sempre sai certinho e perfeito Mas não, rapaziada, não... nada na vida é mil maravilhas E... tem muitas vezes... até nesse vídeo aí Eu acho que dá pra ver que eu erro o meu gelo muitas vezes e tal E... é isso, rapaziada Eu... queria falar com vocês, se vocês quiserem Eu, tipo, faço um vídeozinho meio que explicando a fazer meu gelo Tento até trazer vídeo mostrando minhas mãos, tá ligado? Pra vocês verem tudo certinho E... é isso, rapaziada É mais ou menos isso o vídeo de hoje Deixei uma... a partidinha insana Quer ver, ó É... tem muitas, muitas vezes mesmo, rapaziada, que eu erro o meu gelo Tipo, tem... tem... é dia, né, rapaziada Tem dia que eu... que eu tô jogando muito bem Tem dia que eu tô jogando mal E... tipo, eu troquei de mouse, rapaziada Então, eu tô acostumando ainda com sense e tal E... eu também queria falar que eu vou parar um pouco de postar vídeo de x1, rapaziada Porque eu tô focando um pouco com a minha line Ah... campeonato e tal E... eu vou começar a postar mais a Latin Camp Eu até queria que vocês comentassem... que tipo de vídeo vocês querem que eu trago pra vocês Sem ser x1, rapaziada Então, é isso, comentem aí, tá? E é isso, rapaziada E é isso, foi o vídeo Se gostaram, já deixa o likezão Compartilha aí E... se inscreva no canal aí Tamo junto aí Não quero dúvida Falei no chat Hehehe No chat, não nos comentários Ave Maria Tchau 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 Tchau